Contador de Histórias Começando como sempre faço do início e iniciando como eu devo iniciar do começo, deixe-me mostrar-lhes o destino através das curvas deste anel. A garota cujo dedo receber este anel se tornará rainha, um decreto real assim o diz, que garota de sorte, não? Oh, não! A Princesa Triste Um rei tinha três filhas, duas eram más, uma era boa. Há muito tempo sem a esposa, a única alegria do rei havia sido aquela de um pai orgulhoso. Mas as garotas foram crescendo, logo haveriam pretendentes, logo o palácio estaria vazio. Eu tenho que encontrar uma esposa para confortar-me, ele pensa. O anel de casamento passou de rainha para rainha, de dedo para dedo, desde há muito tempo atrás. Somente quando o anel se encaixar, o rei pode se casar.